É uma prisão. Eu já estive nela. Já senti como que é. Já vi as barras. Caralho! E como é que tu fez pra sair dessa vida? Eu fui pra conhecer porque eu, sei lá, eu sou um cara tradicional. Você tava me dizendo, né, que não usa brinquedinhos e tal. Eu fui fazer um show só. Não fui lá pra... Aí eu fui conhecer, o dono foi lá e tal. A gente foi vendo, tem muita sala lá, né? Tem aquela sala com os buracos. Tem, tem. Sabe dessa mandíbula? Você coloca... Aqueles de filme? De você colocar o... É, você coloca... Só que eu não sabia. Eu coloquei a mão lá. E os caras já vêm com o pau lá, cara, cutucando você. Se você colocar o olho, você toma uma picada no olho. Perigoso, perigoso. E aí é assim, né? É fetiche, né? O cara coloca o pinto porque não sabe do outro lado o que vai rolar. É tipo, já pescou? Você coloca a vara lá e fica esperando a isca, né? É, pro homem deve ser uma surpresa. É muito boa. Mas você foi uma vez só e gostou, não? Eu fui uma vez só pra conhecer também com um ex-namorado meu. E, na verdade, foi pra ser um presente de aniversário pra ele. Só que... Tem sala também que você fica sozinho, né? Você viu, né? Tem, tem. E tem sala que é um monte de gente, você escolhe lá. Mas o dia que eu fui tava meio paradão, assim. Até rolou de eu ficar com uma mina lá, mas... Eu achei meio deprê, porque os caras chegam, sabe, assim, tipo... Chegou um velhão com uma mina, assim. É, então, tinha um povo mais velho, assim. Mas existem baladas de swing que vai um povo mais, assim... Mais jovem? É. Depende do lugar. Depois eu fiquei sabendo que tem baladas que tem públicos... Não, e o que eu vi é que super respeitoso. Ninguém chega a passar na mão. É, é claro. Porque eu achei, ah, eu não quero. Vamos passar a mão na minha bunda, pegar no meu pau. Não é assim? O cara chega todo respeitoso e só, assim, ó... Tipo, não bateu um rolo, assim. Ele olha, aí você fala, hoje não, Faro, e segue, entendeu? É meio assim, não é? É, bem respeitoso. Mas você chegou a fazer alguma coisa lá ou só viu? Não, então, eu peguei uma mina lá, gente. A gente fez um sexo lá na frente do meu ex e ela... E o boy dela ficou lá olhando também, mas só ela... Mas não aquele que fica todo mundo olhando, né? Ah, daí chegou, começou a chegar um povo e começou a olhar também. Eu senti uns dedos entrando ali que eu não queria, viu? Então? Eu senti, e eu não gosto mesmo dessa coisa de dedo aí, que enfiar dedo sabe, sei lá, onde ele enfiou o dedo antes. Exatamente. Se a unha tava limpa. É, esse negócio também... É, eu fico meio assim. Aí eu não curti muito quando começaram a me dedar. Aí, opa, né? Sai daqui, que é eu e ela, que é olhar, olha, mas... Mas era um quarto? Era uma coisa... Não, era um ambiente bem grande. Esse ambiente era uma sala bem ampla, assim. Ah. E acho que ali rolam shows também, só que no momento não tava rolando. Entendi. E era bem espaço, tinha uma cama, assim, aí tinha umas cortinas. Meio estilo árabe e tal. E ele gostou... Então ele curtiu o presente, seu namorado da época. É, acho que curtiu. Provavelmente teria curtido mais se ele conseguisse, né? Também. E não rolou. Desenrolar ali, mas não... Não. Mas ele ficou feliz, sim, de olhar. Ele curte essa coisa de olhar duas mulheres. Porque tem cara que não curte muito, né? Então, a única pornografia que eu consumo é de mulher ou mulher com mulher. É mesmo? Eu não gosto de ver um cara transando com uma mina. Olha, que legal. Me julguem, me julguem, mas eu não gosto de ficar olhando um pau. Nossa! É porque é muito comum as mulheres, mesmo não sendo lésbicas e tal, elas curtirem verem filmes, né? Entre duas mulheres e tal, porque falam que tem mais beijo e a questão do sexo oral e tal. Mas homem, acho que você é o primeiro que me fala que prefere esse tipo. É, porque...